Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui com mais um vídeo, vou mostrar pra vocês hoje, nós estamos aqui com a Bosch Rame 131, né, vou ligar ela aqui, vinalou, vamos ver o que ela tem, né, ó, tá vendo, ela tem curto, tá vendo, eu vou abrir ela e nós vamos ver o que está acontecendo, né, nós vamos abrir, vamos abrir, para o fim de não ficar muito grande, eu vou abrir ela aqui e voltamos, ok? Aqui, ó, eu encontrei uma gambiarra aqui, tá vendo, não dá ligada na chave, ó, vocês fizeram uma gambiarra, essa gambiarra, ó, aqui, ó, encostou aqui na lata, ó, fechou curto aqui, ó, tá vendo, ó, ó, fechou curto aqui, ó, ó, então provavelmente a fonte tem curto, mas o que é que eu vou fazer aqui agora, para mim saber que ela tem curto, eu vou pegar uma outra fonte aqui e vou dar uma olhada, então vou fazer assim também, ó, vou tirar aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, esse aqui, ó, esse fio aqui, tá indo para a placa, vou tirar ele, ó, e vou tirar esse aqui, ó, o negativo e o positivo, eu vou deixar só o da entrada, ó, da fonte, da ponte aqui, vou deixar só o da entrada, se a fonte tiver em curto, então o que vai acontecer? A lâmpada em cérebro vai acender, ó, forte, quer ver? Vou dar uma olhada, vou desligar aqui, vou ligar, ó, então agora eu vou ligar, ó, a lâmpada acendeu forte, por que a lâmpada acendeu forte? Porque, então não é outro problema, porque que eu tirei aqui da placa, ó, então não é nenhum porciculo da placa, né, tem MOSFET, nem GBT e outros problemas, então é a fonte, então agora eu vou pegar uma fonte aqui, nós vamos fazer uma ligação para a gente ver se é ela mesmo, tá ok? Olha aqui, ó, coloquei, ó, uma outra ponte retificadora aqui, a outra tá aqui, tá vendo? Agora nós vamos ver se é problema, é na ponte retificadora, vou colocar aqui, conectar aqui, vou ligar aqui na lâmpada em série, ó, ela funcionou, vem a tensão, vou inverter aqui, ó, vou vir na polaridade certa, ó, esse foi um vídeo rápido, mostrar para a galera aí, o pessoal mesmo, né, que tá tendo dificuldade, para fazer a manutenção rápida, para não ficar aí trocando peça, tira peça, põe peça, tira peça, põe peça, então é um conserto rápido, né, e que você tá aí perdido, tendo dificuldade aí de consertar uma máquina, você pode aprender, tá ok? Agradeço a todos vocês, obrigado.